Cemitérios se preparam para o feriado de finados. Camila Rodrigues está de volta agora, porque apesar da contaminação da Covid estar diminuindo, ainda existe a preocupação de não lotar os cemitérios, né Camila? Qual que é a orientação para as pessoas que vão visitar os entes queridos neste dia de finados? Pois é, Marcelo, justamente isso que você falou. Apesar da gente estar com a vacinação já bem avançada, o número de pessoas contaminadas e de mortes está reduzindo, é claro que a gente não pode perder essa preocupação com a contaminação e agora no dia de finados não vai ser diferente. Esses protocolos continuam sendo seguidos, entre eles o uso de máscara, a disponibilização de álcool 70% para todos os visitantes e controle de acesso. A Prefeitura de Goiânia vai disponibilizar equipes dos quatro cemitérios municipais para fazer justamente esse controle das pessoas que entram, das pessoas que saem, se as pessoas que estão aqui dentro estão cumprindo direitinho esses protocolos. Por exemplo, não vai ser permitido a pessoa comer aqui dentro, então ela não vai poder tirar a máscara, Marcelo, em nenhum momento. Também não vai ser permitido aquela troca de carinho, infelizmente, né Marcelo? A gente tem que respeitar esses protocolos para evitar a contaminação, então não vai ser permitido abraço, aperto de mão. Então a Prefeitura está atenta com relação a isso, vão ser disponibilizadas aí cerca de 30 pessoas nesses quatro cemitérios municipais para fiscalizar justamente o cumprimento dessas normas e evitar a contaminação da Covid-19. A gente está aqui com o Zé Antônio, que é secretário municipal de desenvolvimento humano e social da Prefeitura de Goiânia e vai explicar um pouco mais sobre como estão os preparativos para justamente receber essas pessoas. A expectativa da Prefeitura, né Zé Antônio, é receber aí um aumento de pelo menos 50% no movimento comparado ao movimento normal de dias normais aqui, né? Bom dia para você. É verdade. Bom dia Camila, bom dia Marcelo e bom dia a todos que nos acompanham ao vivo. Nós estamos aqui no cemitério Santana e é exatamente isso. Principalmente pelo fato de, no ano passado, em virtude do momento que nós estávamos na pandemia e ter tido um número muito reduzido nos nossos cemitérios, é esperado para que nesse ano nós tenhamos um aumento considerável. E por isso, a Prefeitura de Goiânia, mesmo sabendo de todos os desafios relacionados aos nossos cemitérios, o prefeito Rogério Cruz nos determinou que nós fizéssemos intervenções, manutenção nos quatro cemitérios públicos municipais, aqui no cemitério Santana, no cemitério Parque, no Vale da Paz, no Jardim da Saudade, para que a gente possa receber da melhor maneira possível os nossos cidadãos e, principalmente, cumprindo os protocolos como você colocou tão bem, Camila, para que todos tenham essa consciência que nós ainda estamos atravessando esse momento desafiador de pandemia e, por isso, nós estaremos com as nossas equipes aqui, desde a recepção, o encaminhamento para os banheiros, além dos banheiros físicos que nós temos aqui, nós ainda teremos banheiros químicos para bebedouros, para o direcionamento até as covas, para que haja um distanciamento e, claro, garantindo o uso da máscara e também disponibilizando o álcool para todos aqueles que vierem aos cemitérios públicos municipais. Inclusive, Marcela, a Prefeitura fez uma sugestão aí para que as pessoas do grupo de risco venham em outros dias, inclusive hoje, né? Muita gente, inclusive, né, Zé Antônio, aproveita o dia de hoje, dia 1º, justamente para evitar essas aglomerações. Então, essa é uma ideia aí, uma dica para essas pessoas não virem, não deixarem para vir no dia 2, que é um dia realmente mais tumultuado, né? É verdade. Inclusive, nós estamos contando também com o apoio da Guarda Civil Metropolitana, que vai nos auxiliar junto com a equipe das sedes da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, para que seja um momento das famílias prestarem esse gesto, prestarem as suas homenagens, as suas condolências, mas com muita segurança. E, por isso, aquelas pessoas que estão acima de 60 anos ou abaixo dos 12 anos, para que possam vir hoje ou noutra data, para que nós possamos evitar as aglomerações. Agora, tem algum esquema especial de trânsito também aqui? Sim. Oi, Marcelo. Desculpa, Zé Antônio. Oi, Marcelo. Você quer perguntar? Não te ouvi. Fica à vontade. Quero perguntar, sim, Camila, saber do Zé Antônio como é que vai ser a questão da segurança. Inclusive, eu estive no cemitério Santana há alguns dias atrás, fazendo uma reportagem sobre furtos de peças, de obras de arte que ficam em túmulos, muitos furtos acontecendo. Como é que vai ser feito o reforço de segurança, se é que vai acontecer, para que as pessoas possam fazer as visitas aí tranquilamente, não só no dia 2, mas também hoje, no dia 3, durante toda a semana. Zé, ele quer saber, porque a gente fez uma reportagem aqui recentemente falando sobre furtos, né, de algumas peças das lápides, daqui dos túmulos. E o Marcelo quer saber como é que está esse reforço na segurança, não só para o dia de finados, mas hoje também, outros dias que as pessoas vêm visitar. Como é que está essa questão da segurança? Marcelo, é muito oportuna a sua pergunta, porque principalmente aqui onde nós estamos, no cemitério Santana, onde nós temos a arte-deco, infelizmente, muitos vândalos e também muitos furtos acontecem. E por isso, por determinação do prefeito Rogério Cruz, nós estamos contando com o apoio permanente da Guarda Civil Metropolitana. Inclusive, eu quero até pedir depois para que o nosso cinegrafista possa fazer as imagens, né, aqui da presença da nossa Guarda Civil Metropolitana, que está presente, inclusive agora, nesse momento aqui no local, e é uma presença permanente para que nós possamos manter essa segurança. É lógico que nós estamos, digamos que, muito distante ainda da realidade que nós queremos. Mas a gestão do prefeito Rogério Cruz já está dando um passo importante nesse ano, e nós vamos dar passos definitivos e permanentes durante a gestão para que possa garantir a segurança, tanto aqui no cemitério Santana, como nós podemos observar que tem a arte-deco, mas também nos outros cemitérios municipais, como lá no cemitério Parque, no Vale da Paz e também no Jardim da Saudade. Sobre a questão do trânsito, vai haver alguma alteração? Vão ter agentes aí ajudando esses motoristas, a gente sabe realmente que fica mais tumultuado, por conta das pessoas estacionam também? Vai ter algum esquema reforçado? Sim, a SMM, que é a Secretaria Municipal de Mobilidade, ela estará presente também nos quatro cemitérios municipais e também próximo aos cemitérios, mesmo os particulares, né, mesmo os privados. Não haverá fechamento de vias, não haverá fechamento de ruas, mas haverá o controle de fluxo. Então, a SMM estará atuando para auxiliar no controle do fluxo próximo aos cemitérios. Te agradeço muito pela sua participação, pelas suas informações. Uma dica que o Zé estava passando aqui para mim, para todo mundo, né, é que não tragam esses vazinhos que não têm perfuração embaixo, justamente para não acumular água da chuva. A gente está agora, entrou no período chuvoso, né, Marcelo? Então, para que não acumule água, para não proliferação do mosquito da dengue, viu, Marcelo? Volto contigo. Muito bem lembrado, né, Camila? A gente vem falando muito aí sobre o Covid, acaba deixando um pouco de lado a questão da dengue, vale sim o alerta. Obrigado, Camila, obrigado também ao Zé Antônio pela participação com a gente aqui no Balanço Geral Manhã.